Trama Márcio Germani, diferente de tudo que você já viu na TV. Vamos falar uma coisa aqui. Foi um sucesso no show. Que bom, que bom te rever, Márcio. Que bom te rever depois de uns longos e tenebrosos invernos. É, mas eu não ganhei o chapéu aqui, que eu... tá dupla. Mas, Jeff, eu tô aqui. Esse aqui é o do Morales Cornetti. Já tá bom. Tá vendo aqui, ó, Morales Cornetti. Põe o microfone na boca. Goco, Goco, eu já falei pra você, não dá palpite a hora que eu tô falando. A hora que eu tô falando, quem entende aqui... Caqueta aí, velho. Fala pra ele, fala pra ele. Caqueta aí, Gordão. A hora que eu tô falando, a hora que eu tô falando, quem fala sou eu. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Márcio. Vamos começar valendo? Bota a fita. Bota a fita aí, Grau. Começar valendo aqui, diretamente da avenida aqui. Só falar aqui, aqui, aqui. O uísque tá bom. O uísque tá bom. Tava chique. Ó, bom. Chique, uísque bom, hein. Esquenta, hein, Márcio? Esquenta. Nossa senhora. Não, mas eu não é por causa disso, não. Sobe que nem elevador, rapaz. Então tá bom. Olha, parabéns pela dupla Morales Cornetti. Vai falando sério agora, a gente agradece por estar aqui na avenida. A gente colocou a galera pra passar aí. Você fica sempre na avenida? Hã? Não, não faço ponto na avenida. Imagina que que é isso. Mas é um prazer, viu. 24. 15. E o sapato... Ó o sapato, Glauco. Você viu? Ele operou o primeiro. Então tá bom. Então tá bom. Bom? Bom também. Se melhorar a estraga. É um dupla querendo. Telefone pra contato. Quem quiser levar. É esse aqui, ó. Só ligar a mão. Vou levar. É só ligar aí. Liga cobrar aí que a gente vai. Pode ligar cobrar no telefone. Pode. Fala o telefone. Liga cobrar. Pode ligar cobrar. É oito um meia dois nove oito nove. Repita. Oito um um meia dois nove oito nove. Contrata Morales e Barnelles que faz seu evento. Então tá bom. É? Obrigado por tudo. Aniversário, enterro, velório, qualquer coisa. Chegou. Acabou o cachê. Brama Márcio Germani, diferente de tudo que você já viu na TV.